O que é o Lino Barbosa? Eu nasci no agréstio pernambucano, meu pai tinha sítios de café, mas eu era filho único e minha mãe nunca foi à escola. E as coisas iam muito bem até os oito anos de idade. E aí aconteceu uma fatalidade. De repente meu pai veio a falecer. E em seguida do falecimento do meu pai teve um problema com a minha mãe, de saúde também, questão de dias. E depois teve um acidente comigo, onde um carro de boi passou por cima de mim. Já que minha mãe não tinha conhecimento algum de nada, ela perdeu tudo o que tinha para fazer dinheiro para cuidar da nossa saúde. E aí nós ficamos a zero. Minha mãe pediu para alguém escrever uma carta para uma irmã dela que morava aqui em Tapetiringa, interior de São Paulo. E contando o ocorrido. E ela disse, venha, né, como um bom nordestino. A única coisa que a minha tia não disse era que já tinha onze filhos e só meu tio que trabalhava. Agora eram mais duas bocas para comer. Treze agora. Minha mãe logo, logo conheceu uma outra pessoa e casou-se novamente. Mas esse também era um analfabeto e um boia fria. E ele nos conduziu para o interior do interior de São Paulo, né, para o meio do mato mesmo. Para morar numa casinha de barro, né, coberta de sapé. Onde, à noite, tinha que procurar um lugar na cama onde não caísse chuva, né, goteira. De vez em quando acordava com a cobra na cama. E assim foi. De 17 anos mudamos de volta para a cidade. Onde eu comecei a trabalhar como ajudante de mecânico, fazer uma coisa, fazer outra. E nada me identificava. Até que me arrumaram e consegui um emprego numa loja de som, para instalar som em carro. E eu gostei daquilo. E eu comecei a trabalhar na Voxwag, na autorizada Voxwag. Trabalhei mais dois anos nessa aqui. Conheci a dona Noêmia. Eu fui querer dar um beijo nela e ela não deixou. Falou que tinha que falar com o pai dela. Tá bom, então eu vou, né. E quando eu cheguei lá, ela preparou uma mesa, a mãe dela. Tinha tudo nessa mesa, para o café. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu era muito pobre. Pedi namoro, a mãe namoro. E o pai e a mãe perguntaram se eu trabalhava. O que eu tinha para oferecer. Eu falei que eu não tinha nada. Não tinha um gatão para puxar com o rabo. Mas tinha coragem para trabalhar. Eu terminei o magistério. E nós casamos. Eu trabalhava de manhã, das sete às onze, das onze às três e das quatro às oito. Fazia três períodos. E chegava em casa ainda, tinha que fazer tudo a fazer de casa. O Lino trabalhava também em uma cidade próxima. Eu levantava quatro horas da manhã para fazer a marmita dele. E assim começou a nossa vida, né. Nessa ideia eu já estava trabalhando em Osasco, em outra cidade. Fazendo o curso à noite. Eu percebi uma coisa. Se eu continuasse trabalhando para outro homem ou para outra mulher, eu ia realizar o sonho de outro homem ou de outra mulher. Só tinha um jeito de realizar os meus sonhos. Era trabalhar para mim. Foi aí onde eu resolvi montar meu próprio negócio. Em primeiro de janeiro de 1984 eu resolvi montar uma loja de som. Muito pequenininha. Eu trabalhava sozinho. Eu atendia o cliente. Eu fazia o serviço. Eu ia ao banco. Eu limpava o banheiro. Eu comia a marmita ali no fundo da loja. Em nove meses eu já tinha uma loja de 150 metros, sete funcionários e uma secretária. Foi onde eu comprei casa própria em Cotia. Carro para mim, carro para ela. E fomos crescendo. Nos oito, dez primeiros anos de negócio próprio, foi só alegria. Foi aí onde eu conheci um amigo e montamos uma loja de automóveis. Crescemos. Aí conheci um cliente da oficina que mexia com ferro e aspa construção civil. Se eu montar um negócio e descer trabalha comigo, eu falo trabalho. Montei um depósito de ferro e aspa construção civil. Resumo da ópera. Por dezoito anos eu fui comerciante. Tinha quarenta... Cheguei a ter quarenta e cinco funcionários e três empresas. Mas aí faltou capacidade administrativa. Eu comecei a ter problemas financeiros. Até que eu consegui quebrar de vez. E só sobrou a casa própria. Que era uma casinha razoável. Mais ou menos. E cento e vinte mil reais de dívida nos bancos. Aí alguém me convidou para um negócio forever. Ele chegou na minha oficina um dia que eu estava triste. E ele me falou que tinha um negócio que dois a cinco anos, trabalhando de duas a três horas por dia. Ou seja, sacrificando os horários livre à noite e finais de semana, eu poderia mudar a minha vida. E eu perguntei para ele o que era. Ele falou mais ou menos. Eu falei, não me interessa. Quando eu vi que ele não desistia de mim, eu falei para a Naime, bom, seja boné e chato. Vamos lá, pelo menos a gente assiste e diz para ele, olha, não é o que eu quero. Não é minha praia. Pelo menos ele sai do meu pé. E nós fomos. E chegando lá, fizeram uma apresentação naquela noite. E eu gostei daquilo que eu vi. Não tentaram me vender nada que eu não quisesse comprar. Não tentaram me fazer de bobo. E quando me mostraram o plano de ganho, o plano de crescimento, ou chama-se o plano de compensação, eu achei, nossa, totalmente diferente daquilo que eu conheço. Mas daí tinha o problema. O ingresso, né? Iniciar o negócio. Disse para ela assim, já sei. Eu vou arrumar mil reais emprestado dos amigos que sobraram. E ela disse assim, você é doido, você já deve 120. Eu falei, quem deve 120, deve 121. Eu só sei que no outro dia, meio dia, eu já estava com mil reais na mão. E levei, acho que quase dois meses para patrocinar a minha primeira pessoa. Mas nem por isso, deixei de em seis meses me qualificar um gerente. Porque é o primeiro passo interessante dentro de Fora Evonívia. Eu acreditei, foi o caso dele. Eu tinha certeza que ele ia conquistar. Então eu comecei a trabalhar forte e duro. Trabalhava nas minhas empresas durante o dia, fazia contatos, e à noite fazia reuniões, apresentações. Então sei que foram seis meses gerente. Um ano e dois meses. Sênior. Um ano e dois meses Sênior. Um ano e oito meses Sori. Dois anos e meio aproximadamente, Safira. Três anos e pouquinho, Diamante Safira. E quatro anos e onze meses, gerente Diamante. Quando eu vi em Forever que tinha um nível de diamante, gerente Diamante, eu falei, é isso que eu quero ser. Ou seja, no meu caso, eu com Forever, Forever comigo, conosco, juntou a fome com a vontade de comer. Com três anos e meio, eu já tinha pago todas as dívidas, já tinha comprado uma casa num condomínio fechado, uma casa do sonho, com uma piscina, uma piscina aquecida, com um piscineiro, com um jardineiro, né? Pessoas que vinham trabalhar. E comprado uma Meiriva zero quilômetro pra ela. E no mesmo momento, na mesma hora, saí da autorizada, a GM, e fui pra Mercedes, comprei uma Mercedes C200 zero quilômetro. E daí pra lá foi só alegria. As viagens, conquistado pela companhia, por Forever, para cruzeiros marítimos, conhecendo outros países também. Enfim. Os sonhos começaram a se tornar realidade. Nós temos dois filhos. A partir do momento que eu comecei nessa atividade, eu comecei a ensinar pra eles um sonho. Eles me ensinaram muito bem a sonhar. E que eu poderia. Me mostraram que tudo que eu quisesse, eu poderia. Só ia depender de mim. Tanto é que com o Leandro, hoje, é Safira. A Jaqueline tá chegando a Sorin. Este ano agora, de 2010, os dois se qualificaram pra divisão de lucros. Então nós nunca tivemos preocupações com drogas, com eles irem pra fazer coisas erradas. Hoje eu trabalho, porque eu sei que em pouco tempo eu posso estar conquistando todos os meus sonhos, e depois ficar tranquilo. Diferente da maioria dos jovens. Eu não diria mais que eu tenho sonhos materiais. Não temos o estresse com o dia de amanhã, o mês, o ano que vem. Pra 10, 20, 30 anos pra frente, não temos mais preocupação com dinheiro. Até porque em forever é forever. Tanto nossa, a vida como a deles está garantida. Forever é qualidade de vida. Forever é conquista. Forever é você ter respeito. Você ter reconhecimento. Forever é você sair do anonimato e ser chamado pelo nome. Forever é... Puxa vida. Forever é viver e não sobreviver. Forever é você ter a oportunidade de contribuir com o teu próximo. Levando essa oportunidade aonde tiver um sonhador, alguém com uma necessidade, um desejo ardente de ser extraordinário e de trabalhar, de se sacrificar, pagar o preço pra ter um sucesso e dizer, eu também venci. Forever é você se transformar, ser um ser humano melhor. E esse negócio nosso é isto. Tornar-se melhor a cada dia. E aí você começa a ver a vida com outro prisma, né? Com outro parâmetro, com outro ângulo. Então, forever é tudo de bom. É maravilhoso. É incrível. É fantástico. E eu gosto disso. Isto é viver e forever. E aí E aí Obrigado.